O que você acha de começar uma nova vitória? Então, Edson, você tem um grande vencedor lá. E você vai voltar na segunda W. Como você acha de começar uma nova vitória? Legal. Conseguiu uma grande vitória. Como você está se sentindo de ter duas vitórias em seguida? Diga em inglês. Eu me sinto muito bem. Espero que venha mais vitórias ainda. Espero que venha mais vitórias. Muito bem. E os leg kicks, obviamente, foram a cláudia nessa fight. O que aconteceu com o plano de jogo? Foi o plano de todo mundo? Todo jogo de jogo, o meu plano de jogo é a luta. Eu dou 100%. Esse é o meu plano de jogo. Eu vi que o cara me deu a oportunidade de terminar a luta com os leg kicks. Kicks, kicks, kicks. E é isso. Eu estou curiosa. Quando você pratica, como força você põe para esses kicks? Quando você põe para você. Obviamente, não é a mesma quantidade de força. Mas essas foram bastante devastadoras. Ele tirou a luta toda a luta de jogo. Ela ficou impressionada porque é muito forte o seu chute na perna. Você tirou a perna de base dele. Você, quando treina, usa essas pernas? Ou treina com toda a força assim? Não, não 100%. Mais perto de 100%. Porque eu treino com bons homens. Eu treino com muito, muito, muito tuus homens. Eu preciso de um kick muito duro. Porque eu treino mais alto, os homens pegam meu e me levam. Ou eu cheio os homens. Mas eu treino muito perto de 100%. Você tem alguma coisa que você usa para ter esse poder? Para conseguir ganhar esse poder em seus lutos? Você tem alguma coisa que você faz específica para ter essa potência nas pernas? Eu sou o Muay Thai fighter. Eu só treino. O meu Muay Thai culto aqui. Ele faz o pad para mim por uma hora. Treino, 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 treino. Não stop, nunca. Às vezes, eu me sinto mal. Às vezes, eu tento treinar ele. Mas... Eu sou o Muay Thai fighter. Não stop, treino, nunca. É muito especial para você ter isso. Você tem duas finalizações. Via leg kicks. Eu quero dizer... O que isso significa para você, quanto a manter esse recorde na UFC? Você tem agora duas finalizações por chute. É o único que tem esse recorde. O que isso significa para você? O que significa? Eu acho que eu estou fazendo um bom... Eu acho que o meu treinador e eu estou fazendo um bom trabalho com o chute, né? Ele diz que ele acha que ele e o treinador estão fazendo um bom trabalho com o chute. Uhum. Você ficou ótimo ontem. Se você tivesse sua escolha sobre quem é o chute, quem é o Barboza que vai o chute next? Eu não sei. Eu espero que ele me dê a top 5, top 10, talvez. Eu tenho certeza. Eu treino muito para isso. Eu treino com os melhores caras. Eu tenho certeza. Eu espero que o UFC me dê a top 10, top 5. Muitas pessoas te comparam com o José Aldo. Com os picos, os picos, os picos e a velocidade que você tem. Como isso faz você sentir? É uma boa coisa que você se comparou com o Aldo? Sim, claro. O Aldo é o campeão, sabe? Mas eu acho que o Valakoshi não tem muita coisa parecida com ele, não. Ele diz que ele não considera... Ele pensa que o Aldo é o campeão, mas ele não considera o jogo e o que ele luta sim. Como você mantém esse momento? Agora você está em uma estrela de 2-5. Como você fica centrado e mantém esse momento? Como você consegue? Você agora está com duas vitórias. Como é que você vai manter o embalo? Cara, fala que eu amo o que eu faço. Acho que o principal é isso. Eu amo isso que eu faço tanto que eu não vejo a hora de voltar a treinar para estar de novo lá em cima. Acho que a minha maior motivação é essa. Porque eu faço parte do maior evento do mundo. Não preciso ter... Minha maior motivação é essa. Ele diz que ele ama muito o que ele faz, que ele não pode esperar para começar a treinar novamente. E, sabe, ele está no maior evento do mundo. E isso é o que nos mantém motivado. É o amor e a paixão para o esporte. Na última vez que você estivesse em Las Vegas, não foi um ótimo resultado. Foi a combina de Jamie Farner. Esta vez, você está passando com a W. Como você planeja celebrar? Como você ganhou? Como você ganhou? Como você ganhou? Como você vai celebrar? Celebrar como um grande arroz, hambúrguer. E comer muito. Uma semana só. Se você for Serendipity 3, você pode comer um sundae de arroz maior que a sua cabeça. Se você for Serendipity 3, você pode comer um sorvete maior do que a sua cabeça. Então eu vou, padre. É bom, por certeza. O que você vai fazer para chegar a essa alta mental? Porque agora você está na cloud 9. Você vai voltar para treinar. O que você vai fazer para chegar a realidade e voltar para treinar? O que você vai fazer? Agora você está nessa euforia. Mas como é que você faz para botar os pés no chão e voltar a treinar? O que faz é saber que eu sinto essa necessidade de ter que melhorar. Entendeu? Eu sei que eu tenho que melhorar muito. Isso que me dá vontade de segunda-feira estar na academia treinando para me melhorar, para me tornar um melhor lutador. Ele sabe que ele tem que melhorar. Ele sente que a necessidade tem que melhorar. Ele sabe que ele tem que melhorar para melhorar. Ele sabe que ele tem que melhorar para melhorar. Obrigada. Obrigada.